Sem caminhão o Brasil para Transportamos de tudo A farinha que faz o pão O açúcar, o feijão Transportamos animais Combustível E botijão de gás Transportamos materiais de construção Areia, brita, cimento De tudo um pouco E viajamos feito um louco Toda vez que chegamos em casa O filho está maior O cansaço também Quando isso vai mudar?